Ele tá ali, ó. Ele tá ali na frente. Você dirige quantas baterias no carnaval? Quatro. Quais? É. Suvaco, bloco de segunda, barbas e o barangal. Todos praticamente em Botafogo, né? Todos em Botafogo. Tem que ser em Botafogo, né? Você mora onde? Eu moro no Morro Santa Marta. Como é que é essa integração do morro com o asfalto? Com o asfalto. Maravilhoso. Ótimo. O que faz essa integração em benefício dos moradores de Santa Marta? É o melhor pra todos. Pro asfalto e pros moradores de Santa Marta. E essa alegria que vocês passam, que vocês trazem? Que vocês trazem a cultura do Santa Marta pro asfalto, é isso? É, desde miliano. Eu sou filho do falecido Filipão. Do tempo da Furiosa lá do Morro. É, do Santa Marta. Entendeu? E escola de samba? Escola de samba nasceu em São Clemente. E ela continua firme? Firme, firme. Tá firme e forte. Ok, obrigado Filipão. Valeu. Valeu, amigo.